...de ter a sua pequena empresa, a minha empresa, que gostaria de uma oportunidade dessa, e agora nós vamos falar justamente dessas oportunidades secretárias, dessa terceira etapa que, pelo meu entender aqui, eu acho que é mais ou menos por aí. É, exatamente. Esse terceiro segmento de atuação da política de desenvolvimento da Prefeitura de Escada, ela é também uma visão do prefeito enquanto homem de empresa, homem empreendedor. Ele sabe que a economia é movimentada pelo grande, pelo médio e pelo pequeno. E ela é impulsionada pelo que ainda não é e quer ser. Então, a gente está trabalhando, o doutor Fozco Pontual vem trabalhando, já concluiu o trabalho junto ao SEBRAE, de uma legislação específica de apoio ao microempresário local, que permite, inclusive, benefícios e privilégios, quando eu digo privilégios, a prioridade na venda dos seus produtos à Prefeitura. A gente precisa mandar a lei, a lei municipal, ter a lei municipal de tratamento da microempresa, para que possa estabelecer nos editais prioridade para o local na venda para a Prefeitura. Se um local, uma empresa local, ela empata com uma empresa localizada fora do município, ela tem prioridade. São alguns critérios que estão estabelecidos. O doutor Fozco fez um trabalho brilhante junto à SEBRAE, a SEBRAE e outras entidades do Grupo S, com essa legislação. Assim que a Câmara voltar ao funcionamento regular, como essa é uma matéria um pouco mais complexa, a gente vai encaminhar esse projeto de lei e fazer uma espécie de audiência pública para explicar à população quais são os critérios efetivos e quais são as ajudas diretas que as empresas locais podem ter. Mas, do ponto de vista de atração de investimentos, o prefeito também determinou que a gente atuasse nessa linha. Então, você vê que hoje a gente tem projetos já aprovados pela Câmara de doação diária a empresas locais e projetos tramitando também de doação a empresas locais. São empreendimentos que a gente precisa manter e ampliar, porque, do mesmo jeito que a gente está buscando investimentos fora, outros municípios também estão buscando investimentos fora e fora deles está a escada. Então, o empresário daqui também está sendo atraído para investir em Ribeirão, para investir no Cabo. Ele saindo daqui, ele saindo daqui, automaticamente, ele está fechando porta de emprego. Ele está fechando porta de emprego. Ele vai levar o emprego para lá. Vai levar o imposto para o outro município. Então, é pensando nisso que o prefeito mandou. Isso foi uma ordem, na verdade, foi uma ordem. E uma ordem que a gente cumpre com muita satisfação, porque você apoiar o crescimento do seu vizinho, do seu irmão, do investimento do próprio município é motivo de orgulho. Você tem que se orgulhar em ver os seus conterrâneos ocupando posição de destaque, se desenvolvendo economicamente, gerando cada vez mais emprego. É um namoro prefeitura e estabelecimentos de escada. Fala um namoro assim para que ninguém tome essa namorada da prefeitura. Importa, mais ou menos por aí, né? Não quero que ela vá embora, eu quero que ela fique aqui. É mais ou menos por aí. Para as pessoas entenderem mais um pouco. Exatamente isso. Certo. Exatamente isso. A gente entende, o prefeito entende, e a secretaria, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que são dirigidas por essas pessoas que eu mencionei no início, Fausto, Arivânia e o próprio Urê, a gente entende que a população é o alvo da ação do governo. Então, eu tenho que agir para atingir diretamente o benefício da população. Então, se a empresa está instalada na minha rua e eu tenho condição de ajudá-la, eu devo fazer para que ela não vá para outro canto. No final do ano, agora, na semana passada, a gente teve a oportunidade de participar aqui do sorteio do Natal dos Sonhos. Natal dos Sonhos. E foi um momento muito, muito, muito. Aquela iniciativa é uma iniciativa que tem muito a ver com esta política que o prefeito estabeleceu. Se eu tenho uma iniciativa para movimentar a economia local, dando prêmio para quem compra no comércio local e gira o dinheiro aqui, esta ideia foi que transformou-se nessa política, nessa parte da política de apoio ao empresariado local. Então, a gente está procurando identificar aqui em escada alguns empreendimentos que estão precisando de apoio para crescer. O camarada já fez o seu investimento, já tem o seu estabelecimento em pleno funcionamento e ele tem uma perspectiva de crescimento. Ele tem uma atividade inovadora, ele descobriu uma tecnologia nova que precisa de um certo apoio, de uma área maior ou de um apoio de incentivo para se movimentar. E é nessa linha também que a gente tem procurado atuar. Tudo isso, é importante que a população saiba, tem um critério estabelecido. Tem critério definido. Não é por vontade própria do prefeito ou vontade própria do secretário ou vontade própria de alguma outra pessoa que tenha, aparentemente, influência, que diga, bota fulano ou bota ciclano. A gente tem critérios para estabelecer quais são as prioridades. Na última reforma administrativa que foi feita, agora no meio do ano, foi criado exatamente um núcleo composto por quatro secretários que opinam antes do prefeito definir, avaliando esses investimentos. A gente cria uma nota técnica, faz uma análise puramente técnica dentro da secretaria e depois submete ao crivo das outras secretarias para que elas observem, pela sua perspectiva, a secretaria de governo, pela perspectiva da sua atuação, se é de fato importante a gente conceder aquele benefício, a procuradoria, se a coisa está de fato legal. Não é uma atuação isolada de um secretário que define quem vai ser beneficiado ou não. Nem uma ação isolada e eleitoreira de ninguém. É uma ação que está comprometida... Ação em conjunto, né? Ação em conjunto e que está comprometida com o resultado. É uma ação que eu me orgulho em dizer que nós estamos copiando o que o governador Eduardo Campos fez no estado de Pernambuco. É bom, secretário, saber que a Câmara também está dando esse apoio aos filhos de escada em poder realizar os seus sonhos, de ter a sua... É bom, é bom isso. Integral, integral. Apoio integral. Apoio integral e restrito. Eu estou sentindo no dobro secretário uma seriedade muito grande de plantar a semente e que as pessoas...